O material radioactivo roubado na segunda-feira no México foi encontrado a meio quilómetro do caminhão que o transportava. A substância estava fora do recipiente de proteção, o que representa um risco mortal para quem o manipulou, como afirma Mardonio Jiménez, diretor do Centro Mexicano de Segurança Nuclear. O perito diz acreditar que os ladrões não sabiam o que levavam e que agora podem estar em perigo de vida. Então, sim, há um risco radiológico muito, muito severo. O material roubado era Cobalt-60, uma substância radioactiva usada nos hospitais que também serve para fabricar as chamadas bombas sujas. O assalto aconteceu quando o condutor dormia junto a uma estação de serviço nos arredores da cidade do México. O incidente obrigou as autoridades mexicanas a entrarem em estado de alerta e à intervenção da Agência Internacional de Energia Atómica.